Fala galerinha do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Brunão de Tafocco Nós estamos aqui começando mais um vídeo Hoje estamos no bairro Boa Vista Vamos fazer aqui um percurso Em algum lugar que eu ainda não passei Eu já gravei um vídeo aí do bairro Boa Vista Como a gente não consegue gravar um bairro todo num vídeo só O vídeo fica muito comprido e vocês também não assistem todo Então esse vídeo é um vídeo mais curto Então seria interessante que você assistisse o vídeo até o final Então se você não é inscrito aproveita e se inscreve agora no canal Deixe seu like no começo do vídeo e bora lá para o vídeo Aqui do lado esquerdo parece que é a OAB Eu creio que seja a OAB Aqui de Tafocco Aqui é a parte galera do bairro Boa Vista Que pouca gente conhece Pouquíssimas pessoas conhecem Um bairro que ainda está em desenvolvimento Não está asfaltado Aqui tem um portinho Aqui tem também um... Deixa eu ver o que é esse aqui Aqui é um órgão pessoal Que parece que cuida de pessoas que Tem problema com droga né E álcool né Uma coisa que vocês vão perceber aqui pessoal É que a maioria das casas que a gente vai ver aqui É casa assim Casa grande né Casa de dois andares Casa de portão né O que é interessante pessoal É que cada lugar é estado né Tem cada lugar Tem um jeito diferente né De rua É modelo de casa né A gente vê só pelo modelo dos telhados Que é construído Que onde é Ceará Onde é Bahia Onde é Pernambuco né Tem muita gente que consegue ver a diferença De lugar pra lugar Até mesmo O... É Manaus né Esses lugares assim A gente sabe a diferença A gente percebe pessoal Quando o bairro é sossegado Quando a gente Não vê assim Ninguém na rua Entendeu É Querendo ou não Um bairro que Não tem bagunça né Que não tem som ligado Não tem Né Aquele vizinho chato né A gente percebe que Aqui no bairro Boa Vista Não tem isso né Tem um bairro É uma pessoa É difícil a gente passar por alguém Entendeu Ó Todas as casas são São assim ó Portão É muro Entendeu Mas pessoas na rua É muito difícil a gente encontrar Entendeu Olha aí ó Todas as casas são assim ó Fechado Todo mundo é trancado Parece os Estados Unidos aqui Rapaz eu tô de boca aberta aqui Viu como aqui tem casa bonita Viu olha essa mansão Não é doido Minha casa bonita demais Galera vocês viram que no começo do vídeo eu comecei lá pelo estádio Perilo Teixeira né É Pra quem não sabe aí eu já gravei um vídeo mostrando o estádio dentro viu Quem quiser pesquisar aí no meu canal quando esse vídeo aqui acabar né Só pesquisar aí é estádio Perilo Teixeira e Itapipoca Aí tem um nomezinho lá na tela né Um É Um vídeo do jeito que é dos meus vídeos né Que tem a capazinha bonitinha e tal Só entrar lá e assistir o vídeo tá bom Vale meu Deus Que o achor aí me morder É Que o achor tá aí com medo de mim Aqui na frente pessoal tem um açude né Um pequeno açude né Eu acho que é Algum dono aqui do terreno fez né Vou subir aqui pra vocês verem Vendo o açudezinho Acho que é só pro pessoal que mora aqui mesmo né No açude privado né Sei lá Muitos cajueiros Tá pra dar caju já Eu vou descer aqui ó Paredezinha Isso galera O cachorro tá doido pra entrar ó Tá Acho que tá com a língua de fora Ó Com vontade de apertar a campainha Pode ser que a pessoa ache ruim Sei lá Dá pena né mano Só bota o cachorro pra fora Não bota pra dentro de novo Eu ia apertar a campainha Mas pode ser que alguém ache ruim Não vou não Eu vou seguir aqui Pela esquerda pessoal E seguindo aqui direto vai até o açude né Até a pracinha né Que tem lá no açude da nação E do lado Que é do lado da parede do açude da nação também Então É Que tem lá no açude do 세 Eman Que tem lá no açude do Que tem lá no açude do Que tem lá no açude do Nesse trecho aqui pessoal tem bastante terreno à venda né, tem algumas empresas aí que já estão vendendo né, telefone com um caquinho ali, vamos seguir aqui em frente, aqui do lado aqui já tem um só site né, aqui do lado esquerdo, minha frente tá vendo, só site, acho que é um quadro aqui coberto né, não sei se é isso mesmo, acho que é uma quadra aqui coberto né, não sei se é isso mesmo, acho que é uma quadra aqui, E aqui é o campo pessoal que eu falei ó, tá vendo, o campinho da prefeitura né, realmente é um lugar bem espaçoso, Pra quem gosta de jogar bola aí ó, Aqui tá, aqui tem a placinha, academia né, academia pública, só que na frente é a parede do açude ó, açude da nação, Vou tentar subir aqui pra mostrar pra vocês onde é, onde é aqui o açude de sangue e até onde vai né, pra vocês verem que ainda tem água, depois do açude aqui ainda tem água ainda, vou subir aqui ó, É, eu já sei, eu já sei, eu já sei subir trigo ainda, vou seguir aqui direto, Vou seguir aqui direto, Açude da nação, mas o intuito do vídeo não é mostrar o açude, é mostrar que vai a Boa Vista né, e é... agora aqui a Paixão de Sangra né, onde é que vai a água do açude? Descer aqui com cuidado Aqui é o açude da nação Né pessoal Ó Grande açude da nação Na frente das casas lá na frente Né Água vem aqui ó Vamos lá seguir o trajeto da água Pra vocês verem até onde vai Tá bom Onde é que vai a água O açude da nação Onde ele sangra Chegamos aqui pessoal Na lagoa do açude da nação É aqui pessoal Onde fica a água né Onde o açude sangra né Também pra cá Passa por aqui Tá bom Tá vendo aí ó E um detalhe Aqui é um lugar bom De pesca danado Tem muito peixe aqui Aqui na parte de 4 horas da tarde Pode vir aqui ó Tá cheio de gente pescando aqui E a gente não sabia né Aqui é meio que um esconderijo Pra muita gente Descobrir isso aí um dia desse Sem querer Agora pessoal Vamos seguir aqui Nosso caminho de volta Vamos descer lá Pra onde nós subimos né Lá na parede do açude Lá na parede do açude agora vamos descer aqui né um lugar meio complicado para descer e para subir também só uma paciência devagarzinho sem pressa e aí pessoal o que vocês acharam desse vídeo aí vocês gostaram se você gostou com certeza você vai gostar desses vídeos que estão aparecendo na tela aí para você agora tem dois vídeos aparecendo para você tá bom no meio tem minha foto caso você quer se inscrever no meu canal é só clicar aí na minha foto tá bom então galerinha até a próxima tchau 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 tchau